Samuel Colgate, o fundador do Império Comercial Colgate, era um cristão devoto, e contou um incidente ocorrido na igreja que frequentava. Durante um culto evangelístico, no final do sermão foi feito um convite para todos aqueles que desejavam entregar suas vidas a Cristo, e serem perdoados. Uma das primeiras pessoas a caminhar pelo corredor e ajoelhar-se no altar, foi uma conhecida prostituta. Ela se ajoelhou em verdadeiro arrependimento, chorou, pediu a Deus que a perdoasse, e, enquanto isso, o restante da congregação olhava com aprovação para o que ela estava fazendo. Então ela se levantou e testificou que acreditava que Deus a havia perdoado por sua vida passada, e que agora queria se tornar membro da igreja. Por alguns momentos, o silêncio foi ensurdecedor. Finalmente, Samuel Colgate levantou-se e disse, Acho que cometemos um equívoco quando oramos para que o Senhor salvasse os pecadores. Esquecemos de especificar que tipo de pecadores. É melhor pedirmos a Ele que nos perdoe pelo descuido. O Espírito Santo tocou esta mulher, e a fez verdadeiramente arrependida. Mas o Senhor aparentemente não entende que ela não é o tipo que queremos que Ele salve. É melhor explicarmos nossas preferências para evitar mal-entendidos. A congregação ficou atônita com as palavras de Samuel Colgate. Alguns olharam para ele com perplexidade, enquanto outros murmuravam entre si. O fundador do Império Comercial Colgate prosseguiu com um semblante sério e determinado. Meus irmãos e irmãs, não devemos nos esquecer de que a mensagem de Cristo é para todos os pecadores, sem exceção, continuou Samuel Colgate. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos, independentemente de seu passado, profissão ou situação. Ele estendeu sua graça a todos nós, e devemos fazer o mesmo. Enquanto falava, o impacto das palavras de Samuel começou a ecoar na congregação. A compreensão gradualmente se espalhou, e as pessoas perceberam o erro em seu próprio julgamento e preconceitos. Arrependimento e humildade preencheram o ar. Samuel Colgate, conhecido por sua liderança empresarial e devoção religiosa, desafiou a congregação a refletir acerca do verdadeiro significado do Evangelho. Ele lembrava a todos que o perdão de Deus não é seletivo, mas abrangente. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, que veio para salvar os perdidos, e trazer esperança a todos, disse Samuel Colgate com convicção. Vamos nos arrepender de nossos próprios preconceitos, e abrir nossos corações para aqueles que estão em busca de redenção, independentemente de quem sejam, que possamos ser instrumentos do amor e da graça de Deus. As palavras de Samuel ressoaram profundamente na congregação. Um senso de humildade e compaixão encheu o ambiente, enquanto os membros da igreja refletiam a respeito de suas próprias atitudes e julgamentos. O exemplo dado pela prostituta arrependida foi um chamado poderoso de que todos, sem exceção, necessitam do amor e da misericórdia de Deus. A partir desse dia, a igreja liderada por Samuel Colgate, se tornou um farol de amor incondicional e compaixão para a comunidade. Eles abriram suas portas para todas as pessoas, independentemente de seu passado ou situação, e se dedicaram a compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. A história da prostituta arrependida e do fundador do Império Comercial Colgate se tornou uma inspiração para muitos ao redor do mundo. Ela ensinou a importante lição de que o amor e a graça de Deus não têm limites e que todos são convidados a experimentar a redenção e a transformação. Assim, a congregação seguiu adiante, guiada pelo exemplo de Samuel Colgate e da prostituta arrependida, espalhando a mensagem do amor de Deus a todos os cantos da terra. Eles lembraram-se de que, como cristãos, seu chamado era ser luz na escuridão, estendendo a mão a todos os pecadores e compartilhando a esperança que encontraram em Jesus Cristo. A grande lição dessa mensagem é, venha a Cristo como você está, e Ele transformará a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.